A gente segue o Giro de Repórteres com o Silvestre lá na Academia de Futebol agora pra falar do Palmeiras. O Verdão tem notícia de dentro de campo e também de escalação. Vamos lá, Silvia. Conta tudo pra gente. Ó, Michele, se tem bomba no Corinthians, aqui tá tudo tranquilo. Palmeiras de boa. Teve eleição do Conselho Deliberativo ontem e, teoricamente, a Leila conseguiu eleger presidente e vice, ou seja, o Conselho Deliberativo, na grande maioria, está alinhado com a situação do governo palestrino. E aqui na porta da academia, movimentação de sempre com muitos torcedores. Treino foi à tarde, tem jogador saído. Ô, Marcinho, tira do tripé, vai. Vai balançar um pouquinho, pessoal. Mas o Marcinho e o Urandi vão ser bem sutis aqui, ó. Cuidado com esse fio pra não pegar no tripé. E agora vamos colar, porque eu acho que é o Gomes que tá aqui, numa bela de uma Ferrari, não é isso? É uma Ferrari essa aqui, né? É uma Porsche. É uma Porsche. Eu não entendo nada de carro esportivo, ao contrário do Abel Ferreira. Ó o Gomes aqui, garotei. Muito obrigado. Aí, ó o Gomes aí. O homem, zagueiro. Chega aqui, meu garoto. Chega aqui. Você já conseguiu o autógrafo de quem? Eu já consegui o autógrafo do Gustavo Gomes. Além do Gomes, né? Dudu? Piqueires. Esse. Eu consegui também do Everson. Deixa eu ver aqui mais. Você tá nervoso? Ah, eu tô nervoso. Daqui a pouco você vai conseguir uma cena com o Abel Ferreira. Ele sai tarde, viu? Ele sai tarde. Mas ele atende. Ele atende você. Não, mas a gente fica aqui. A gente consegue ficar aqui. Mas tá bem legal. Os jogadores são super gente boa. Já consegui tirar um monte de foto com todo mundo. Meu amigo já conseguiu... Os jogadores mandaram parabéns pra mãe. Então foi... É, tudo muito bom. Então eu te dei um moralzinho aqui. Você vai dar um moralzinho pra nós. Se inscreva no canal do YouTube Gazeta Esportiva. Beleza? Gazeta Esportiva. Isso. Entra lá e se inscreva. Se inscreva aí, rapaziada. Gazeta Esportiva. Boa, meu garoto. E o time aqui do Abel Palmeiras está feliz da vida. Melhor campanha, invencibilidade. Vai decidir em casa até uma eventual final. Porque ninguém alcança mais o Palmeiras. Passando pelas quartas. Passando por uma eventual semifinal. Joga em casa. E aí decide em dois jogos. O último jogo no Allianz Parque. Então, beleza. Time, Michele. Você está sabendo que time força máxima, né? Quem é que está machucado? Com certeza. Quem é que está machucado? É, seu nome. Meu nome é Joaquim Calafi. Ô, Joaquim, quem é que está machucado? Você lembra? Quem está machucado? Me ajuda aí. Machucou no último jogo, cara. Não, não. No último jogo não machucou ninguém. Mas tem dois caras machucados aí. Reserva. Ah, eu não lembro muito bem. Ó, o Atuesta. O Atuesta. O Atuesta. Rompeu os ligamentos do joelho. Deu ruim, né? Deu ruim pra ele estar fora. E o Marcelo Lomba, que é goleiro reserva, fraturou o dedinho da mão também. Eu consegui o autógrafo dele também. Também. Que eu tinha esquecido. Oh, meu garoto. Então, são os únicos problemas do Abel do seu time. São dois jogadores em tese reservas que estão machucados no mais. Palmeiras força máxima para o jogo do sábado em casa. Acho que as dezenove... Acho não. Dezenove horas contra o São Bernardo. Vai dar zebra, não? Não, não vai dar zebra. Tá maluco. Zebra só contra os timinhos. Mas aí tem que ser muito pequeno. Esse aí vai meter sete a um. Oh, louco. Olha o placar do Chico Lange pra vocês aí, pessoal. E eu continuo mostrando aqui a caranga do Gomes. Não precisa mostrar a placa, não. E a turminha em volta aqui fazendo a festa. O Palmeiras nas nuvens, Michele. Ai, que legal. Muito bom. Bacana. A gente conheceu o nosso pequeno palmeirense aí, pegando os autógrafos e tudo mais. Muito bonitinho. E aí, vocês vão falar do Palmeiras? O Silvestre fez um raio-x do Palmeiras. Os problemas do Abel estão no banco de reservas. Olha a diferença daquilo que o Silvestre apresentou do São Paulo. Do São Paulo. Jogadores voltam no departamento médico numa situação não a 100%. E já vão ser titulares. Nossa Senhora. E aí o Palmeiras não. O Palmeiras no time titular está azeitado, prontinho. E aí, domingo, no Mesa Redonda, a gente vai conversar, eu e o senhor, né? Claro. Vamos ver. O senhor falou que o São Bernardo vai eliminar o Palmeiras. Eu acho. A cobrança será feita, será dura. Ué. Será dura. Você vai fazer algum tipo de aposta, alguma coisa assim? Vamos ver. Que garantias que o senhor tem que o Palmeiras vai ser eliminado? É, palpite. Se o Palmeiras for eliminado... Eu tenho o meu. Eu tenho o meu. Eu sou sensitivo também. Eu não gosto de falar essas coisas. Mas eu sou sensitivo. Eu estou achando que vai dar zebra. Vai dar São Bernardo. Eu estou achando que vai. Mas vai ser nos pênaltis, viu, Gafa? Ah. É. Vai ser nos pênaltis. Não tem prorrogação, para a sorte do Palmeiras, porque senão ia perder na prorrogação. E vai dar São Bernardo. Porque o time que está bem preparado fisicamente para esse campeonato é o São Bernardo. O São Bernardo se preparou para ganhar o Paulistão. Só queria dizer que tudo está sendo devidamente gravado. Tá, então tudo bem. Eu estou achando que vai. E o São Bernardo depois vai disputar a terceira divisão, né? Acho que ele subiu da quarta para a terceira. A gente... Se o Palmeiras ganhar, a gente podia que tal levar o Chico Lang lá no Allianz Parque ver o jogo? Que jogo? Do Palmeiras. Você está louco. Você quer que eu morra lá? Não deveria. Eu deveria ir. A gente leva no camarote. Olha, eu deveria ir. Eu deveria ir sem problema. Mas é questão que o torcedor é muito ignorante. Então, não dá para você acreditar no que vai acontecer ali. Não dá para comer. A gente põe você num lugar importante. Depois você pensa. Pode ir lá do lado de fora. Não, lá de fora não. Lá de dentro. Não tem um dia. Que não tenha jogo. Ah, eu queria... Tinha que ser ele com jogo, com a torcida ovacionando. Chico Lang, querido. Vocês querem ver minha carreira, né? Essa parte eu não entrei, né? Ah, eu tenho ideias mirabolantes. Ideia mirabolante. É, ideia mirabolante. Eu ia. Se esse pessoal não fosse tão ignorante, eu ia. É, ideia mirabolante. É, ideia mirabolante. É, ideia mirabolante. É, ideia mirabolante. Obrigado.